O bacana agora, na minha opinião, é parar ali na Praia Grande, que é junto com a Praia do Julião. O Julião é bonitinho, é mais do canto, e Praia Grande é o meu recanto aqui na Ilha Bela. Vamos lá! E aqui a gente chega na Praia Grande, que é a maior praia quando você sai da balsa e vem pro sentido sul. Aqui é o meu canto, e aqui é que eu gosto de ficar quando fuja um pouquinho do trabalho aí em Jundiaí. Quer conhecer? Então vem comigo! É um condomínio pequeno, mas muito chamoso. Tem um quadrado de gramas aqui na frente, e as casas vão se distribuindo em volta desse quadrado. Olha a minha mansão, é essa coisinha aqui. Um quarto e sala que é o lugar maior do mundo, quando eu quero fugir um pouquinho. Bom, né? Eu vou correndo pra estação Volto De novo para minha paixão Praia é sempre bom. Agora, a vantagem daqui, que a casa é pequenininha, é um chalézinho desse tamanhinho, mas a gente está com o mar ali, e isso é muito bacana. Principalmente a Ilha Bela. Porque a Ilha Bela, às vezes, você tem que se locomover muito pra chegar numa praia legal, e o canal Norte, de uma forma geral. Essa coisa, se você está perto da praia, é claro, é sempre mais prática. Eu, estando à beira do mar, eu já estou em paz. Então, passar um dia aqui, passar um dia com o pé na areia, pra mim, valeu. Vambora, vamos passear, que tem mais pra mim. Vambora, vamos passear, que tem mais pra mim. Tem praça, tem sol, tem gente, tem mar azul, tem tudo. E a gente está indo com destino ao curral. Esse é meu canto. Quer me visitar? Vem aqui. A Ilha Bela.